Assim ó, do nada, eu com uma peça na mão do mano da quebrada Sem nada planejado eu já conheço o supermercado Eu sei a hora que ele abre e ele fecha Até trocar de funcionário do caixa, sem a brecha Tô chegando perto, caminhando devagar Pensando em desistir, mas não vou voltar Cê tenta pra pensar, na moral tá difícil É tanta coisa na mente, mas falta o compromisso Comigo mesmo, uma missão é distração É isso que corrói a mente dos irmãos Eu não vejo outra saída, então vai, segunda opção Tá embaçado e o clima tá tenso Como eu vou render, todo mundo no silêncio Sem arrastar, sem tremer e sem moscar É só apertar o gatilho, se vai me aparecer, nós troca-tiro Pô, tô disposto, mas não vem nada na minha mente Eu só penso na fuga e o dinheiro que vai vir pela frente Como será que eu vou gastar? Vou ajudar a minha família, depois vou viajar Já tô na frente do supermercado e plena luz do dia Caralho, que sorte, hoje não tá vigia Entrei já na visão do mercado inteiro Hoje tá fácil, é só ir embora com o dinheiro Peguei um chocolate, umas bolachas, só besteira Eu fui até o caixa aí, sem brincadeira Isso é um assalto, é melhor ficar calado Passa tudo o que cê tem Levanta a mão pro alto, só roubado O moleque tava em choque, borrando a roupa inteira Me passou o celular, o relógio e a carteira Foi cena rápida aí, mas não vacila Já fui pegando o dinheiro, o enche da mochila Tinha várias notas de 100, disse coita estouro Minha mochila parecia um baú de tesouro Mandou o funcionário do caixa, vai ficar deitado Saí na correria a pé, eu nem olhei pros lados Aí do nada, doidão Veio dois tiros certeiros nas minhas costas Não vi da onde veio quem disparou Caralho, que bosta Caralho, que bosta Minhas vices tão escurecendo Eu não consigo me mover Eu acho que eu estou morrendo Logo olho ao meu redor Vejo um monte de gente Ouça a voz da minha mãe Me chamando de repente Marcos, Marcos Vem comigo Pra onde mãe? Ah moleque, levanta aqui no caminho Eu te explico Aí foi nessa que eu acordei E vi que era só um pesadelo Cês louco Parecia tão real que foi de arrepiar o cabelo Cês não tão ligado Foi de arrepiar o cabelo Cabelo Ah, mas pra mim não foi só um pesadelo Foi bem mais que isso Foi logo um aviso Que o crime não compensa Se quiserem ir mais além Se mantenha longe disso Aí, se mantenha longe disso Sociedade do caralho Que dá uma raiva Eles falam que eu não presto Jugo o livro pela capa Não me conhece Muito menos me entende Mas medo sente Será porque eu sou preto, filho de crente? Mas que se foda, esqueça Não vou ficar pensando nisso Que é dor de cabeça É estresse Cada problema que você resolve Outra aparece Me dá licença, senhor Pelos amigos e família Agradece Meu pai, só agradece Só agradece Só tem a agradeção Senhor, seu padrão Me permita viver Me permita respirar Vamos ver até onde Esse mundo vai adar Quero ver o que eu ainda Tenho pra conquistar O que tiver que ser, será O senhor é meu pastor E nada me faltará Senhor, ele é meu pastor E nada me faltará Satisfação, família Valeu, boa noite E nada me faltará Obrigado.